Direto da Redação Deixa eu agora aqui no estúdio Viu Digital receber Cláudia Freitas, repórter aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos que estão acompanhando com a gente o Direto da Redação. Roberto, foi publicado na segunda-feira passada na revista científica Ambiente e Sociedade um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a UENF e da Universidade Federal Fluminense, a UF, que alerta para a perda de cobertura vegetal na Mata Atlântica no Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, ao longo de 35 anos. Por causa desse fenômeno, segundo o estudo, foram abertas áreas isoladas de florestas que estão colocando em risco a biodiversidade dessas regiões. Foi constatada na área mais degradada, uma redução de 93% da cobertura original desde 1985, ano em que essa pesquisa começa a estudar. E os responsáveis por essa degradação são a agricultura e a pastagem. O estudo também analisou a vegetação original e as transformações ocorridas entre 1985 e 2020. A gente conversou com um dos pesquisadores desse grupo de trabalho aí que desenvolveu essa pesquisa, o professor Marcelo Trindade Nascimento. Ele é do Laboratório de Ciências Ambientais da UF e ele comenta o impacto da agricultura e da pecuária nessas regiões, os riscos que essa degradação, essa perda da cobertura vegetal pode estar ocasionando e os resultados dessa pesquisa. Vamos ouvir. Bom, em relação às áreas, este trabalho abordou todos os municípios da região Norte e Noroeste Fluminense, ou seja, nove municípios do Norte e 13 do Noroeste Fluminense. Isto corresponde a 35% da área do Estado do Rio de Janeiro. A degradação ambiental da nossa região tem afetado principalmente a nossa biodiversidade, com perda significativa de espécies em determinadas áreas. Além disso, afeta também serviços ecológicos importantes, como suprimento de água, aumenta a erosão do solo, diminui o sequestro de carbono, entre outros. Quem vive em nossa região já deve ter percebido o aumento na frequência e intensidade de seca e também de períodos de enchente. É claro que muitos desses problemas teriam sido evitados ou minimizados se a gente tivesse uma cobertura vegetal bem mais efetiva. A degradação na nossa região já vem de séculos e está relacionada principalmente com atividades agrícolas ou pecuárias. Nós enfrentamos na nossa região, ou tivemos na nossa região, diferentes ciclos, como ciclos do café, ciclo da laranja, ciclo da cana-de-açúcar, além da expansão das pastagens para a pecuária. E também não podemos desprezar a expansão urbana que temos visto em algumas áreas dessa região. Essa pesquisa focou principalmente a avaliação do uso e cobertura da terra nos últimos 35 anos, ou seja, no período de 1985 e 2020. E usou a metodologia do projeto Mapa Biomas. Essa pesquisa envolveu a participação de três pesquisadores. Uma doutoranda, a aluna Patrícia Marques, que é do nosso programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, aqui da UENF. Ela é minha orientada e também tivemos a colaboração do professor Claudio Borer, que é do Departamento de Geografia da UF. Nosso trabalho, ele, sem dúvida nenhuma, nós vamos tentar divulgar para os órgãos ambientais aqui da região, principalmente o INEA, o ICMBio, assim como para as secretarias municipais de meio ambiente dos municípios estudados. Essa divulgação para esses órgãos competentes é importante porque o trabalho traz conclusões que precisam ser implementadas por esses órgãos de proteção do meio ambiente. As principais conclusões que nós temos é que boa parte da nossa área afetada pelo desmatamento, ela não está em áreas de proteção permanente, ou seja, de conservação. Porém, mesmo áreas de APP, ou seja, áreas de proteção permanente, têm sofrido desmatamento. Durante esses 35 anos, nós detectamos cerca de 16%. Então, a primeira coisa que nós precisamos é melhorar a fiscalização nas áreas protegidas. E também precisamos criar novas áreas de proteção, principalmente nos tipos fisionômicos que detectamos que foram mais, ou estão sendo mais afetados. Nosso principal recado ou mensagem com esse trabalho é sobre a necessidade da gente preservar ao máximo os remanescentes que temos e tentar incentivar um aumento na fiscalização e a criação de novas unidades de conservação, principalmente nas áreas de florestas de baixada. Também temos que estimular a recuperação de áreas degradadas e fazendo com isso um aumento na conectividade dos fragmentos e, sem dúvida nenhuma, uma melhoria, então, de toda a cobertura vegetal na nossa paisagem. A principal mensagem que queremos passar é sobre a necessidade urgente de aumento na cobertura vegetal da nossa região, visto que a nossa Mata Atlântica está extremamente fragmentada, isolada e com muitas áreas degradadas. Então, necessitamos o quê? De maior fiscalização nas unidades de conservação, criação de novas unidades de conservação nessas áreas salientadas e atividade de restauração ecológica em áreas degradadas que vão, então, aumentar a conectividade entre fragmentos e, com isso, trazer uma melhoria na cobertura vegetal da região. É, Roberto, o professor Marcelo, ele reforça essa mensagem da necessidade de ter uma fiscalização maior nessas áreas pesquisadas, que foram afetadas de 93% impactadas por essa degradação, por essa falta de cobertura vegetal, que perdeu a cobertura vegetal, além das áreas também de proteção ambiental, as APAS, que já estão sofrendo aí com pelo menos 16%, o índice de 16% de impacto da agricultura, da pastagem, de outros eventos. E ele também cita aqui uma coisa, um tema que a gente tem trazido muito aqui, que é em relação também ao clima extremo, né, temporais, seca, enfim, relacionado a todos, a essa questão da degradação de degradação no norte e noroeste fluminense. E, como ele disse, essa pesquisa, ela vai ser encaminhada às autoridades ambientais e aos governos para que providências possam ser tomadas no sentido de preservar essas áreas degradadas nessas regiões. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia. Um bom dia para você. Obrigada, Roberto. Para você também e para todos. Obrigado, Cláudia. E aí Legenda Adriana Zanotto